Ô, volta aí, volta. Mano, esse chat por proximidade no Warzone tá muito engraçado. Eu tava jogando com os caras lá no evento, daí a gente tava invadindo uns prédios, assim. Aí, mano, a gente viu que tinha uns caras dentro de um prédio, eles nos viram e eles gritaram assim, um deles gritou assim, ó. Volta, volta, eles são ruchadores! Volta, volta, eles são ruchadores! Aí eles, mano, deu até dó, cara. Eles foram lá nos cantinhos deles e começaram a camperar, assim, com o cu na mão. Não deu certo, não, mano. A gente matou todo mundo. Eles são ruchadores! Volta, volta! Então é isso que os caras falam do outro lado, mano. Caralho. Tipo, a gente já tinha o Deathshot, né? Esqueci como é que eles chamam isso oficialmente, mas... Caralho. Essa arma tem que dar uma melhoradinha ainda, né? Ela tá no começo do up, eu acho. Estão atirando em mim! O cara vazou mesmo. Perdemos a liderança. Perdemos. Isso é tudo que você consegue? Ah, nem fudendo! Eu já tava atrás do... Ah, de tomar no buco! Beleza, funk, mas seguinte. Vê se toca guitarra, né? Se eu escolher a música, vê se toca uma pra mim? Ai, meu Deus, mano. Vocês estão demais hoje, hein? Ah, é só o Cep ali, mano. É só ele, mano. É só ele, cara. Ah, esse pinou, hein? Ué, eu tô sem quick fix. Eu tô sem quick fix nessa classe. Que porra é essa? Ah, fi! Eu tô sem quick fix. Por quê? Por quê? O que eu tô fazendo? Meu Deus, eu esqueci... Eu esqueci que no começo da partida não tem! Ó as ideias! Não repara, não repara. Uma semana sem jogar, mano. Eu esqueci das coisas, cara. Que vergonha que deu agora. Ah, que vergonha que deu agora. Meu Deus, som de passos everywhere. Uá! Uá! Que susto, cara. Ah, mas ele apareceu atrás de mim no último segundo. Não precisa agradecer. Esse headshot foi bonito. Foi on point. On head. Peraí, eu não morri pra aquele cara. Pra quem eu morri? Pra outro cara. Acho que eu não sei o que vai ver aqui. Chegando pela retaguarda. Ah, agora sim temos quick fix, mano. Demorou, mas tá aí. Ops, ops, ops. Carai, fui salvo duas vezes. Radar portátil mobilizado. Recarregando. Eu tô mentindo. Pô, veio os dois ao mesmo tempo aí. É foda, né? There is fuck. There is fuck. Trocando pentes. Mandando bomba anti-bunker. Olha onde é que foi. Atenção. What the... Trocando pentes. Inimigo abatido. Mais alguém? Os caras já viraram ali. Porra, nem o cara pra me ajudar ali, né, mano? Não sei do que tu tá falando aí, não, mano. Tchau.